Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Cassei em todas as lojas de antena. Não achei esse conector. Também é um conector meio que exclusivo para roteador de operadora, de modem. Então é bem difícil de achar, só vai achar pela internet mesmo. No Mercado Livre acho que eu vi que tem anúncio disso aí. E é uma coisinha besta, é tipo um conversor praticamente. Daquele que você coloca na antena normal, o pluguezinho. Seria no caso um macho e uma fêmea disso aí. Aí teria que ser o conector menorzinho, né? Que encaixa no modem da Claro. Que é a mesma entrada do conector de um conector USB wireless. Daqueles que você pluga no computador. Porque o computador não tem o... O computador não tem wireless, né? Aí você pode ou comprar uma placa wireless para ter internet. Ou você tem que ligar o cabo de internet nele, né? Que é a forma para ligar o computador. Mas para ter Wi-Fi, você precisa ter um USB wireless. Para mandar o sinal de Wi-Fi para o computador. Aí ele tem uma anteninha. Essa anteninha, você pode tirar ele, né? Então essa conexão que eu precisava, né? A não ser que eu possa quebrar um negócio desse, da anteninha dele. E plugar ele, né? Ou daria para eu fazer uma gambiarra direto com o fio mesmo, né? De antena. Pegar um fio de antena, desencapar ele. E fazer meio que uma gambiarra. Aí como ele tem um pininho no meio, desencapa ele. Aí dá para colocar no buraquinho dele e enrolar o que tem em volta do cabo dele. Naquela entradinha do moda. Aí talvez funcione. Aí eu ligo uma antena lá fora. Qualquer antena de televisão. Talvez eu compre um cabo de antena. Porra, eu acho que eu deveria ter comprado cabo de antena, mano. Será que eu compro? Eu acho que eu vou lá ver se eu consigo comprar. Não dei de ideia, mano. Só para testar, só. Na verdade, eu acho que eu não vou comprar nada, não, mano. Deixar quieto isso aí. Você tá louco, mano. Pelo menos tá pegando, né? Isso que é o importante. Pelo menos tá pegando a internet. O pessoal diz que quando tá um tempo ruim, tipo, quando vai chover ou tá com nuvem, isso influencia. Mas lá em casa até que não influenciou, não, hein? Pega 4G do mesmo jeito. É só deixar num local específico lá que eu deixei, que ele pega de boa. Aí que eu fiquei pensando, né? E se eu colocar uma antena bem naquele local específico, só que do lado de fora, né? Deixar a antena na parte de cima. Porque aí ele vai ficar num ponto mais alto. Talvez o sinal aumente, né? Que coisa. Ah, o jeito é voltar pra casa mesmo. Deixa isso pra lá. Caralho, lugarzinho ruim, hein? Cheio do trânsito já, velho. Desabastecer. Antigamente aqui não era tão movimentado. Agora o pessoal corta caminho aqui. Se eu pensei em cortar caminho, todo mundo pensa, né? Que é evitar o trânsito, né? Mas aí nessa de evitar o trânsito, todo mundo começa a vir pra cá também. Aqui corta um bom pedaço ali do trânsito de baixo. Vai chover, ó. As nuvens. Já tá chovendo ali na frente. Botaram lombada aqui também. Ah, depois eu volto aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.